Quem salvou o Natal? Versão Brasileira, Herbert Richards. Bem feliz estou cantando. Lá, 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 lá. É tão gostoso ganhar presentes. Lá, 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 lá. As crianças estão contentes. Lá, 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 lá. Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau! Ei, não é justo. Se nós temos que esperar a ceia de Natal, você também tem. Vamos, Splinter. Vamos preparar o nosso plano. Pega Papai Noel no ar. Da próxima vez, uma pitada a menos, Tio Pica-Pau. Melhor vocês se comportarem essa noite. Ou eu contarei pro meu amigo Noel para não deixar nada além de carvão nas suas meias. Ah, você não pode fazer isso. Ninguém consegue ver o Papai Noel, Tio Pica-Pau. Por isso, vamos fazer um filme secreto dele esta noite. E transmitir o Splinter e Nothead com papainoelaovivo.com. Ei, peraí, peraí. Vocês acham que eu não conheço o Papai Noel? Winnie, fala pra eles. Sou o melhor amigo do Papai Noel. Fala. Com certeza. Assim como os macacos voam pelo meu pico quando eu espirro. É, mas se não fosse por mim não haveria Natal nenhum esta noite. Aliás, nunca. Eu salvei o Natal e me lembro como se fosse ontem. Era uma noite assim, véspera de Natal, fria e nevava. E lá estava eu, lá fora, procurando um lugar para viver. Uba! É minha noite de sorte! Aluga-se casa. Que lugar aconchegante para pelurar minhas minhas para o Natal. É! Aí o Papai Noel vai poder enchê-las com alguns presentes suculhetos. Feliz Natal, viajante natalino! Ui! Fique! Estava de olho na minha placa. Parece um lugar bom pra morar. E eu acho que todos deveriam ter um lar confortável durante o Natal. Um lugar para Papai Noel nos visitar. Vamos, Abra! Da sua senhoria camarada para o seu melhor novo inquilino. Mas não até que a Cine pague os 500 adiantados, 500 de depósito mais os 2 mil. Sem falar. Se quebrar, manchar ou até mesmo olhar meio torto, você paga. Leia enquanto você descansa. Mas não demore. O Natal está chegando. Olha, com todo respeito, madame, eu não tenho essa grana toda, não. Ai! Picareta, aproveitador, mal pagador, tentando tirar vantagem do meu espírito de Natal. Ah! Mas que mala sem alça! Hum... Mal não vai fazer. Ah, ninguém vai aparecer pra alugar essa casa essa noite. Então eu me senti como se estivesse em casa. Minha primeira noite numa casa tranquila na véspera de Natal. Ai! Ei! O que que é, ó? Ah! Ih, o Papai Noel não pode me ver acordar. Uau! 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 Seu Noel está bem enrolado com o trabalho, hein? O que que o senhor me trouxe? Socorro! Estão tentando me sequestrar. Chame a polícia! Chame o prefeito! A sociedade protetora dos autos! Ih! Os sequestradores! O que a gente tem que fazer é manter o velho elfo aprisionado nessa casa vazia. E esperar para que alguém pague uma nota preta de resgate. Ou então, o Natal será cancelado para sempre. Natal cancelado? Nada disso! Ah! Quem quer virar bilionário? Lá vem o resgate, chefinho! E eu estou louco para pegar esse dinheiro! Sim. Se ele se mexer, finja que é você. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Haruka! Feliz Kwanza! Bela Natividade! Belo lugar! Muito bom, tapete! Mas quem é você, hein? Eu sou o Daisy, o elfo de plantão. Finjam que eu não estou aqui. Noel, cadê você? Ah, eu nunca ouvi falar de elfo de plantão. Aí, sai da minha casa! É o seguinte, eu venho na frente do Papai Noel e substituo todas as velharias que ele vai substituir no Natal. Prontinho, é mais do que justo, não é verdade? Noel, cadê você? Bom, vamos ver o que você tem de velharia por aqui. Vamos ver. Aqui tem um baralho velho e tem uma torradeira velha também. Ah, chefe! Ih, o sofá! Puxa, essa não. Com certeza essa casa vai ganhar um novíssimo sofá-cama cortesia do homem do Natal. Bom, então, vamos lá. Ei, por acaso eu sei que o Papai Noel não está programado para visitar essa casa? E por acaso eu também não sei o seu nome e assim não posso ter certeza absoluta se você tem sido levado ou se tem sido um bom menino, não é verdade? O sofá fica aqui? Ah, é? Ah, é? Ah! Ah! Aguenta aí, Noel! Eu vou te salvar, rapaz! Ah! Ah! Socorro! Eu não consigo dirigir todo amarrado! Segura as portas, sou eu! Tô indo! Ah! É eu que pego se você cair! Pode cair aqui na minha mão, vem! Ah! Ah! Me arru, meu Deus, sua besta! Eu te pego! Feliz Natal pra vocês, otários! Cuidado! Ai, 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 ai! Vamos esfriando! Oh, pica-pau, muito obrigado! As crianças do mundo agradecem! Você salvou o Natal! E foi assim que eu salvei o Natal! Tá bom, tio pica-pau. Essa história maluca sobre o sofá me deu uma boa ideia! Hein? É, podemos esconder uma das câmeras aqui pra filmar o Papai Noel! Ninguém acredita em mim, mas foi exatamente assim que... Ai! Olá, pessoal! Feliz Natal! O tio pica-pau tava contando a respeito de quando ele salvou o Natal! Ah! Aposto que ele veio com aquela história absurda a respeito do sofá que tirou o Papai Noel pelo telhado e depois expulsou os malandros com um enorme saco de brinquedos! Eu salvei o Natal e você sabe muito bem disso! Salvou nada! Salvei! Você não contou nem a metade do que aconteceu de verdade! Querem mesmo saber a verdade? Eu! Isso sim! E eu me lembro muito bem, como se fosse ontem! Era uma fria véspera de Natal e nevava muito! Lá estava eu preparando o meu tradicional suflê de Natal! É! E na hora eu nem podia imaginar! Mas o Natal corria grande perigo de ser cancelado graças a um pica-pau em particular! E foi quando uma coisa estranha aconteceu! Bateram suavemente a minha porta! O Natal é um dia de alegria! Mas eu acho que esse galinho aqui em cima vai doer o ano todo! Nossa! Um inquilino impotencial está caído bem na minha escada! Isso é horrível! Conte comigo! Preg櫃! Ai! 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 Para! Para! Ay! Ai! Para a reela PDT! Pregou! Cara, quem diria! Peguei os presentes do Papai Noel! O der detectante aquele imprestável do Tw Gui. Mentanha! Glitz Bergjal! Seja lá qual for o nome de vocês! Parem! Oh, pica-pau! Me desabarre antes que você destrua o Natal sozinho! Que bom que você não quebrou nada, meu querido! Aqui está um chocolate pra você, água quente pro seu galo e eu vou te lascar o aluguel revendo umas pláusulas. Ah, mais alguma coisa que o seu coraçãozinho queira? Ah, eu nunca aprendi a dançar tango. Dançar tango é comigo mesma. Olé! Eu só tenho que ficar aqui enrolando ela para sempre. Dona locadora, eu adorei tudo que a senhora tem, quer dizer, tudo na senhora. É verdade, a senhora conseguiu realizar meu sonho de Natal, portanto quer casar comigo? Bom, eu não sei o que dizer. Ora, o que é seu será meu, estamos combinados, senhoria. Você espere aqui, meu querido espanador de pó. Esse é o melhor presente de Natal que uma garota poderia ganhar. Oh, não! Aqueles dois podem estragar o meu disfarce! Você! Ah, calma aí, eu acho que eu machuquei meu traseiro. Desligar! Ah, ah! Lá vem a noiva toda de branco! E vamos sair, lua de mel, vamos para Bora Bora! Oh, Lululu! Ah! Você de novo, pica-pau, larga o meu amor! Esse cara tá tentando te roubar, senhorita minha. Ele sequestrou o Papai Noel! Nunca alguém falou pra você que três é demais, então caia fora daqui agora! Vai! Espera, espera, espera! O pica-pau está dizendo a verdade! Pede aquele pica-pau! Vou te ensinar a não brincar com os meus sentimentos! Me tira a bandirinha, me tira a bandirinha, tu sabia? Me dê isso, pica-pau! Oh, não se mexam, ou então o Papai Noel vira um suflézinho! Twic, eu sabia que você ia conseguir. O quê? Ah, não vai não, seu descarado de uma figa! Oh, cuidado, Lululu! Oh, senhorita Minnie, como eu posso agradecer! A senhorita me salvou e salvou o Natal! Oh! E foi assim que aconteceu! Esse truque do tapete foi maneiro, senhorita Minnie! Vamos, Nothead, vamos usá-lo, seu Papai Noel, tentar esconder as câmeras! Essa foi a maior mentira a respeito do Natal que eu já ouvi! Vamos colocar mais perto da lareira! Você salvou o Natal, pica-pau! Você não conseguiria salvar nem a sua cara! Feliz Natal para todos, aqui estão as minhas amôndegas coloridas para o Natal! Pelo menos estão brilhando escuro como as amôndegas do Halloween! Ah, oi, Lelcio! Talvez você possa resolver uma discussão. No primeiro ano que o pica-pau veio para o bairro, quem salvou o Natal? Hum, deixe-me pensar... Ah, fui eu, é claro! O quê? Do que está falando? Ficou maluco! Foi eu! Eu salvei o Natal! Foi eu! Fui eu que salvei o Natal! Foi eu! Ah, eu salvava o Natal! Eu me lembro como se fosse ontem! Ah, lá estava eu montando meu diorama natalino sueco! Ah, quem diria, né? Acabei de encontrar o meu Papai Noel! Por que não olha para lá onde vai? Olá, vizinho! Eu peço desculpas pelo meu amigo. Pego o treino de Papai Noel acelerado. Ele está animado demais, sabe? Nós somos da Comissão Sueca de Natal. Você gostou do meu dia? Oh, calma. Acho que está muito bom, mas o que eu gostar mesmo foram das decorações na Gramado. Diga o que eu ganhei! Ganhei o primeiro lugar! Diga, diga, diga! Você ganhar é prêmio! É uma viagem para Cafundolandia! Acorda! Yonky-donky! Mas ele não é o Papai Noel verdadeiro, chefe! Confia no meu taco, Twig. Usando essa roupinha vermelha, ele vai servir pra gente receber o resgate, cara. Atenção, Jalé! Pegamos o Papai Noel! E queremos o resgate em dinheiro ou não vai haver mais Natal, gente? Não, não é nada disso! Eu não sei! Ah, sempre aparece um estrago a prazer, né? Não façam nada! Não façam nada! Se terem um arranhãozinho no nariz da minha reina, eles vão entrar na minha lista de molecagens! Sai da frente, picapau! Aquele é um croma gracinha! Eu não vou deixar aquele escape de mim! Você é um caso perdido, Minnie! Sabe, o Papai Noel já é casado com a senhorita Noel! Eu salvo ele! Devolva meus brinquedos, seus desordeiros! Ih, agora nós temos dois papais... Não, não, não! Ei, chefe! Não! Quando a esmola é demais, o santo desconfie! Então pega o outro! Ah! 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 Agora vocês vão ver! Ah! Ih, o ataque do Papai Noel sueco! Que hoje? Ah, quem é o malandro? Vai para a corrente, rapaz! Eu descobri que o outro modo de deteus era usando a minha média superíba é o mundo negativo Natal! Ah! 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 Eu os balei para a risa por muito tempo! Ah! E foi assim que Leon Silvauro salvou o Natal! Você tá sonhando mais do que sonâmbulo! Essa não é parte mais importante. Fui eu que salvei o Natal! Fui eu que salvei o Papai Noel! Fui eu! Fui eu! Não! Nada aqui não fui eu! Fui eu que salvei o Natal! Câmara de vigilância no telhado, pronta? Câmara de vigilância aérea, pronta também? Ah, objeto às 12 horas! Para a câmera do telhado. Ele está aqui. Oi, pessoal. Veja, pessoal. É o Papai Noel. Ele está sendo sequestrado. Pessoal, um desses sequestradores era grandalhão e esquisito. E o outro era baixinho e... Esquisito. Eu lembro que eu salvei o Papai Noel. Eu salvei o Papai Noel. Eu salvei. Eu salvei o Natal. Eu salvei o Natal. Te pegamos dessa vez, salafrário. Não, não. Vocês são mentirosos, Chef. Eu salvei o Natal. Não adianta. Eu salvei o Natal. O resgate será nosso dessa vez. Nenhuma solteirona, nem moça, nem pica-pau vão atrapalhar. O quê? São aqueles dois malandros. Eles fugiram da prisão! Vamos lá! Atacar! Vamos salvar, Papai Noel! Fogo! Um salve sequei, puteiro! Agora nós vamos colocar o nosso plano em ação! Apenas! Apenas! A moda é gastar peixe e sofá-cama. É o único modo de salvar o Natal! Lembrem-se, vocês estão ao vivo no Splinter e NotHeads com Papai Noel ao vivo.com. Apenas! O Splinter! Minhas reinas agradecem! Meus elfos agradecem! As crianças do mundo agradecem! Todos nós agradecemos por vocês salvarem o Natal! É claro! Eles usaram o meu truque patenteado do sofá-cama! Sem o meu famoso golpe do tapete, eles nunca teriam chegado perto do sofá! Oh, Ria! Sem os meus almôndegas, nada disso seria possível! Você e suas almôndegas! Foi o meu tapete! Nada disso! Nada disso! As minhas almôndegas! A coisa é sempre assim por aqui, hein? Também sempre! Olha o meu tapete! Tchau, noite de Natal! Lá, 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 lá! Todos vamos celebrar! Lá, 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 lá! O Natal existe por minha causa! Pai Noel! Lá, 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 lá! A alegria está no ar! Muito obrigado! Não, não! O Natal existe por sua mascar! Todo mundo! Todos juntos a cantar! Lá, 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 lá! Arbori a vencer! Lá, 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 lá! Não! Eu não acredito! Não acredito mesmo! Lá, 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 lá! A CIDADE NO BRASIL